Barney e seus amigos Barney nos ensina muitos jogos divertidos Guarde seu, um, dois, três, também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia Barney! Alô, pessoal! Coisas que eu sei fazer Hoje Pronto Bem além de ser rápido, vamos lá Não consigo fazer sozinha Pode me ajudar, Beck? Claro que posso Pronto Obrigada Olha quem está patinando Barney! Puxa Que divertido Barney! Olá É bom ver vocês Puxa Puxa Eu não sabia que você andava de patins Ficaria surpresa com as coisas que eu sei fazer Estão prontas para nos divertirmos um pouco? Claro que sim! Sim, vamos lá Então vamos lá Oi! 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 Oi, tchau! Oi, tchau! Vamos lá Isso é tão lindo, Riff Ah, obrigado! São chamadas de escalas, Baby Bop. Consegue ouvir os diferentes sons? Do grave ao agudo. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E do agudo ao grave. Do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ah, eu posso tocar aqui? Por favor, eu posso tocar? Certo. Põe a sua mão bem aqui. Ah, eu consigo, eu consigo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Ah, isso não foi nada bonito, Riff. Precisa praticar um pouco. Tocará melhor quando crescer. Foi tão divertido. Foi sim. Fomos maravilhosos com os patins. Eu quero, eu quero patinar. Nossos patins não servem você. Talvez quando crescer um pouco. Ah, pequena demais pra isso, pequena demais pra aquilo. O que que eu posso fazer? Bom, eu sei de uma coisa que podemos tentar. Pode nos ajudar com uma música de palmas, ah? Claro. Ah, ótimo. O que que nós vamos fazer? Esta música que vou ensinar é fácil aprender. Dentro do ritmo com as mãos, palmas, vamos bater fazendo assim. Entenderam? Ah, é, é, é meio difícil. Vamos, Baby Pop, tem que tentar. Tá bom. Quero todos batendo palmas, batendo mão na mão. E pra ficar legal tem que ser no ritmo da canção. Quero ouvir agora! Mais uma vez. Não se preocupe, vai conseguir. Tá bom, tá bom. Quando eu bato palmas, o ritmo eu sempre acompanho. Ou então podemos bater num lugar um pouco estranho. Na barriga agora. Nos joelhos. Nos joelhos. Nos quadris. Muito bem, vamos tentar mais uma vez. Ah, vamos tentar. Esta música que eu ensinei foi fácil aprender. Eu achei muito bom porque me diverti com o que eu aprendi. Então vamos lá. Vamos nós. Vamos nós. Tá bom, agora eu consigo, olha. Pra acabar. Última vez. Ah, ah, pum, pum. Mais uma coisa que eu não consigo fazer. Não se preocupe, Baby Bob. Vamos encontrar alguma coisa que consiga fazer. Olha lá. Vamos brincar de bambulê. Vamos lá. Vamos brincar. Eu também quero. Eu também quero. Eu sei que eu sou pequena demais pra isso. Olhem, isso é fácil. Vejam só. Obrigado. Ah, isso não é muito fácil, não. Ah, o que está errado com essa coisa? Esse bambulê está com algum problema. Ah, é preciso praticar um pouco, Baby Bob. Vai ser mais fácil quando crescer. É, um dia você consegue, Baby Bob. Mas eu quero conseguir agora. Eu não quero. Tenho que esperar até um dia. Esse dia vai chegar rapidinho, Baby Bob. Porque você cresce um pouco a cada dia. Crescendo todo dia estou. Enquanto estou dormindo. Crescendo também vou. A cada dia cresço um pouco. E você também. Qual o tamanho que a gente tem? Crescendo também vou. A cada dia cresço um pouco. E você também. Qual o tamanho que a gente tem? Sempre existem pessoas. Mais altas, mais baixas. E todos juntos podem brincar. A cada dia cresço um pouco. E você também. Qual o tamanho que a gente tem? Qual o tamanho que a gente tem? Eu estou crescendo mesmo, Parney? É claro que sim. Poderá fazer coisas novas a cada novo dia. Então hoje eu quero fazer aquilo lá. Olha. Puxa, ela é boa. Você quer fazer malabares? Eu quero sim. É preciso praticar muito para fazer malabares. Você consegue fazer, Parney? Só um pouquinho. Olha, Parney, por que não mostro o que você sabe fazer? Tome, pegue aqui. Obrigado. Veio aqui, vou eu. Puxa, puxa. Vai lá. Oi, Parney. Puxa, 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 Puxa. Presta atenção na farinha. Eu deixei cair. Acho que eu não consigo fazer mesmo. Não adianta. Sabe, eu também não conseguia quando eu era pequena. É mesmo? É, mas eu descobri que havia outras coisas que eu conseguia fazer. E acho que outras coisas que você consegue fazer também. Ah, eu não sei. É verdade, Baby Bob? É claro. Há muitas coisas que você pode fazer sem precisar de ajuda. É mesmo? Eu consigo. É tão simples. Eu consigo. Sozinho fazer. Não sabia fazer. Era um bebezinho. Agora faço tudo certinho. Fico orgulhoso só de saber. Que eu posso tudo fazer amarrar. Eu consigo. Eu consigo. Meus sapatos. Eu consigo. Eu consigo. Escovar. Eu consigo. Eu consigo. Os meus dentes. Eu consigo. Fico orgulhoso só de saber. Que eu consigo. Eu consigo. Sozinho fazer. Amarrar. Eu consigo. Eu consigo. Escovar. Eu consigo. Eu consigo. E arrumar. Eu consigo. Eu consigo. Sozinha. Eu consigo. Eu consigo. Fico orgulhoso só de saber. Que eu consigo sozinho fazer Fico orgulhoso só de saber Que eu consigo sozinha fazer Ah, eu consigo fazer essas coisas e tudo sozinha Mas, mas, há mais coisas Há muitas coisas que eu não consigo fazer Eu não sei bater palmas, andar de patins Usar o bambolê, fazer malabares Um monte de coisas, mas Eu sei, eu sei saltar Ah, saltar Ah, saltar Ah, saltar Ah, eu sei saltar Saltar, 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 saltar Isso é uma coisa que você consegue fazer, Baby É verdade, eu consigo saltar E você é muito boa nisso Ora, obrigada, pai Conheço alguém muito divertida Com um tipo estranho de dança Uau! Seus amigos pedem Baby Bop Faça um Baby Bop Hop, hop, hop Hop, 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 hop Hop, hop, hop Hop, 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 hop Oh, isso mesmo Ai, que legal Eu vou cantar Eu vou pular Vou aumentar o ibope Você pula e faz assim Você pula e faz assim Isso é Baby Bop Hop Eu faço Baby Bop Hop Hop, hop, hop Hop Dança o Baby Bop Hop Obrigada, pessoal Obrigada, pessoal Obrigada mesmo Isso foi totalmente incrível, Baby Bop Parece que há muitas coisas maravilhosas que você consegue fazer, Baby Bop Até dançar sua própria dança especial Ah, Barney Há coisas que eu consigo fazer Será que você pode me ensinar a saltar assim? Ah, é claro, Riff Não é difícil Mas é preciso praticar um pouquinho Vem comigo Tchau Tchau Puxa, puxa Tchau, tchau Todos os dias há cada vez mais coisas que você consegue fazer Mas a melhor coisa que você pode fazer é ser amigo de alguém Estou feliz por você estar aqui a se divertir Podemos brincar Podemos cantar com você É bom estar Com um amigo é sempre bom brincar É assim É muito bom estarmos juntos a você Juntos podemos brincar e sorrir É muito bom se divertir Com um amigo é sempre bom brincar É muito bom estarmos juntos a você Juntos podemos brincar e sorrir É muito bom se divertir É muito bom se divertir Juntos podemos brincar e sorrir É muito bom se divertir É hora de alegria Os desenhos do Barney estão aqui Diferenças 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 Peguei 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 Foi divertido Agora vamos brincar de outra coisa Ah, já sei Farol vermelho e farol verde Eu começo Farol verde Farol vermelho Farol vermelho Farol vermelho, farol vermelho Oi pessoal, parece que estão se divertindo esta manhã, não é mesmo? Estamos sim Quer brincar com a gente? Sempre tem lugar para mais um Ah, tem razão Jack O que quer que façamos é mais divertido com os nossos amigos Gosto de brincar, pular, correr Há tanto para fazer Eu gosto muito mais Se meus amigos vêm também Sempre juntos Brincar É o que eu gosto mais Sempre juntos Brincar Isso é o que me faz feliz Seja noite Seja dia A qualquer hora Em qualquer lugar Juntos É bom Brincar A cada dia A cada dia Aprendemos coisas E crescemos Um pouquinho Eu fico Feliz Quando estou Com um Amiguinho Sempre juntos Brincar É o que eu gosto mais Sempre juntos Brincar Isso é o que me faz feliz Seja noite Seja dia Seja noite Seja dia A qualquer hora Em qualquer lugar Juntos É bom Brincar Sempre juntos É bom Brincar Puxa, puxa Que divertido Eu adoro Foi muito divertido Obrigado Obrigado vocês Certo Do que vamos brincar agora? Oi, pessoal Oi, Michael Oi, Michael O que estão fazendo? É o que estamos discutindo agora O que vamos fazer? Que tal o pato pato ganso? Pular borda Ou esconde-esconde Ou siga-líder Eu adoro isso É, ou brincamos de pega-pega Estar com você Você não quer brincar, Michael? Fica meio difícil com isto Mas tudo bem Eu posso fazer outra coisa Se tem alguma coisa te incomodando Pode contar comigo Quando estou triste Quando estou triste Eu fico deprimido Dá a impressão de que tudo está perdido Quando eu estou triste Você pode notar Fico num cantinho Com vontade de chorar Quando eu fico bravo Dá pra perceber Fico chateado E não posso esconder Quando estou zangado Você pode saber Olhe no meu rosto E você vai entender No seu rosto eu posso ver Na expressão do seu olhar Como vai passando Se está tudo bem Cada sentimento tem a hora e o lugar Mas é um sorriso que Pode tudo melhorar Dá pra ver no seu rosto Na expressão do seu olhar Se estou triste Dá pra ver no seu olhar Estou bravo Dá pra ver no seu rosto Na expressão do seu olhar Eu só queria poder brincar igual as outras crianças Mesmo que não possa brincar todas as mesmas brincadeiras Eu sei de várias coisas que você sabe fazer Eu sei que você faz pipas incríveis É, eu acho que são legais Mas sabe, às vezes eu fico de fora Eu entendo como se sente Entende? Aham, é claro Eu também fico de fora, às vezes Michael, hora do almoço É a minha mãe Talvez a gente se veja mais tarde Aham, está bem Eu adoraria que você voltasse Pra podermos brincar, Michael Tá bom, Barney Eu faço qualquer coisa por fazer Ótimo Até mais tarde então Tchau Tchau, tchau Muito bem, mãe Do que podemos brincar agora? Eu posso brincar também Já sei, vamos balançar Boa Já sei, vamos Ahhh Espere por mim Oh Vamo ver Ah, muito bem Eu ponho meu pé aqui Oh, opa E não deu certo Puxa vida Agora vai dar óh Não, não, não Óh Puxa, puxa, eu acho que sou grande demais pra isso, puxa, puxa. Que tal pular corda? Eu acho que posso sentar. Espera um minutinho. Fiquei preso, por favor. Vamos lá, isso vai ser divertido. Puxa, eu vou conseguir. Eu não estou conseguindo. Espera aí, tira o meu pé daqui. E agora? Não. Infelizmente, eu também não sou bom em pular corda. Vamos andar de bicicleta? Vamos, vamos. Vai ser divertido. Aqui vou eu. Eu agradeceria uma ajuda aqui. Muito bem. Nas suas marcas, preparar. Vamos. Eu vou dar uma dianteira pra vocês. Muito bem, certo? Eu estou pronto. Puxa, eu também não sei andar de bicicleta. Eu acho que há coisas que um grande dinossauro roxo não consegue fazer. Vocês já perceberam que eu cresci demais. Às vezes me atrapalho com esse rabo aqui atrás. Vocês já perceberam que eu não pareço com vocês. Se eu fosse de outra cor, seria melhor, talvez. Mas se todos fossem iguais, eu não poderia ser eu. O meu jeito não é igual ao seu. Tenho que saber quem eu sou, quem eu posso ser. Esse é o melhor modo para me conhecer. Você já percebeu como você é importante. Você nos ajuda e ensina a todo instante. Você já percebeu como você é nosso amigo, o melhor que alguém pode ter. Mas se todos fossem iguais, eu não poderia ser eu. O meu jeito não é igual ao seu. Tenho que saber quem sou eu, quem eu posso ser. Esse é o melhor modo para me conhecer. Não importa se você não consegue pular corda. Ou balançar ou andar de bicicleta. Não importa? Não! Você é perfeita, exatamente como é, Barney. Oi, pessoal. Oi, Michael. Do que vamos brincar? Que tal basquete? Vamos andar de bicicleta de novo. Legal, legal, legal. Esperem. Michael, nós vamos brincar. Você quer vir com a gente? Tem certeza? Claro que tenho. Mas vocês sabem que tem brincadeiras que eu não posso participar. Então vamos encontrar uma que possa. Você não disse que gostava de siga o líder? Bom, é. Então vamos brincar. E você é o líder. Legal. Encontro vocês perto da cabana. Tá bom. Legal. Talvez eu não seja tão diferente deles. Ah, você é muito especial, Michael. E seus amigos também. Todos são especiais de vários modos diferentes. Vem, Michael. Tá bom. Vamos brincar. Está bem. Divirtam-se. Há no mundo pessoas muito especiais. Eu conheço uma sim. Pois eu sei que sou muito especial. Eu sou muito importante pra mim. Não existe outra pessoa do jeito que eu sou assim. É isso aí. Pois eu sei que nasci muito especial. Eu sou muito importante pra mim. Os meus olhos, nariz e cabelos pra mim são especiais. Minha barriga, meu queixo e até minha pele. Do meu corpo, eu gosto demais. Ninguém mais tem o meu jeito. Ninguém. Ninguém é igual a mim. Eu sei que nasci muito especial. Eu sou muito importante pra mim. Eu sei que nasci muito especial. Eu sou muito importante pra mim. Puxa, 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 puxa. É isso aí, mãe. Pode ficar e brincar mais um pouco? Claro. Legal. Do que vamos brincar agora? Alguma ideia? Deixa eu pensar. Bem, é... Está começando a ventar um pouco. Esse é um ótimo dia para empinar pipa. Eu adoraria. Mas nós não temos pipa. Bom, eu sei fazer pipas. Sabe, me sabe. É fácil e é divertido. Vamos até a cabana. É, lindos. Eu já estou indo. Obrigado, Barney, por tudo. Não tem de que, Michael. Ei, Michael. É, Michael. Eu já vou. Tchau, Barney. Tchau, tchau, Michael. Tchau, tchau. Tchau. Todos sabem fazer alguma coisa bem. Até um grande dinossauro roxo. Mas a coisa mais importante que podemos fazer é ser um bom amigo para aqueles que amamos. Amo você, você me ama, somos uma família feliz, com um forte abraço e um beijo lhe direi, meu carinho é pra você. Amo você, você me ama, somos uma família feliz, com um forte abraço e um beijo lhe direi, meu carinho é pra você. Versão Brasileira Centauro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri